Tiago, esse tema entra nessa reta final? Eu tenho lido muito sobre a candidata do Partido Verde, me desculpe só para concluir, que colocou a questão do conflito do Oriente Médio como uma questão central na campanha dela e estaria, segundo o que eu tenho lido, conseguido tirar votos principalmente da Kamala. Você acha que nessa reta final, com a escalada no Oriente Médio, é um tema que entra na campanha com chance de ser decisivo ou ele vai se misturar junto com imigração, junto com aborto, junto com a economia? Entra, mas não é um tema decisivo, é um tema que é diluído em todos os outros. Eu conversei essa semana com o pessoal da equipe da Kamala e eles estavam falando que o questionamento deles em relação a Israel é muito mais baseado no procedimento, não na finalidade. Eles concordam com a finalidade, eles não concordam com o procedimento. Isso é uma forma, talvez, um pouco atabalhoada de dizer que o apoio existe e vai continuar, apesar de o apoio talvez não vai ser tão irrestrito como o próprio Christopher falou agora. Mas esse é um tema que a própria escalada, ela gera um efeito dominó, porque a escalada da situação no Oriente Médio, ela gera mais manchetes. E o fato de gerar mais manchetes, ela acaba se tornando um tema de atenção maior para o eleitorado que está lendo essas manchetes. E aí ele começa a fazer conexões naturais entre as manchetes e o posicionamento dos candidatos. A questão acaba voltando muito mais para o posicionamento em relação à política externa do que necessariamente o posicionamento em relação ao que está acontecendo hoje. Até porque o que está acontecendo hoje precisa de dias para isso afetar todo o eleitorado e não é um fator principal, não é um fator que vai decidir as eleições, porque existem outros temas tão ou mais polêmicos sendo discutidos. Mas, de alguma forma, esse é um momento onde esse tema pode ganhar um peso maior no processo eleitoral, baseado mais nos erros que podem vir a ser feitos, de frases ou posicionamentos mal sucedidos, do que necessariamente de acertos. Falar a coisa certa, seja Harris ou Trump ou Biden ou Vance ou Waltz, agora não ganha muitos pontos, mas falar algo errado realmente marca, fica e pode influenciar ainda mais numa disputa tão acirrada.